Primeira Copa Professor Paulo Góes de Futsal Masculino e Feminino em Pereiras. Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Nova Folha Regional. Apoio, Prefeitura Municipal de Pereiras, Secretaria de Esportes e Lazer, JS Esportes, Eventos e Treinamentos Esportivos, Clínica Fisioterapia André Marques, Telefone 14991228732, Sorveteria Miranda, Tradição na Arte de Fazer Sorvete, Laboratório Carlos Alves, Análise Clínicas e Toxicológicos, Espetinho Simprão, É Só Falar Com o Salomão Que Vem Coisa Boa, ZAS, Internet Fibra, entre os 10 maiores provedores do Estado, JDA Móveis, tudo em móveis para a sua casa, em Conchas e agora também em Pereiras, AS Gestão Esportiva, a diferença você vê no resultado de nossos atletas, Primeiro Torneio de Veteranos na Arena Framboiã, de 11 a 26 de Março, Idade Mínima, 40 Anos, Futebol Society, é aqui, Maiores informações pelo telefone 99881 1230, As partidas serão realizadas somente aos finais de semana, A Arena Framboiã, o seu local de esporte, lazer e muita diversão.